Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de Sociedade Securitizadora. Uma sociedade com propósito específico. Ela existe por um único propósito. Ela é focada. É uma aula bem legal, simples, fácil, em que certamente você vai entender muito bem. Deixa eu logo lhe passar uma informação. Uma sociedade securitizadora não é uma instituição financeira. É uma empresa não financeira. Porém, vamos entender o que ela faz. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é uma sociedade securitizadora, o que é securitização. Bem, securitização nada mais é do que transformar recebíveis em valores imobiliários. Eu pego um recebível e transformo em ativos de valores imobiliários. Um exemplo muito famoso disso é o nosso CRI, né? CRI é um ativo de valor imobiliário, em que eu peguei ali um recebível e transformei em um ativo. É isso que uma sociedade securitizadora faz. Transforma recebíveis em valores imobiliários. Mas aí você vai dizer, pera lá, pera lá, pera lá. O que é recebíveis mesmo? Recebíveis são direitos de crédito, são direitos creditórios. É um direito que você ou determinada empresa tem de receber algo. Por exemplo, um aluguel é um direito de crédito, é um direito de recebível, é um direito creditório. Porque eu tenho direito de receber aqueles valores que estão acertados nos contratos. Não tem, não? Então, um boleto, um boleto, nada, né? Um boleto, um boleto é um direito de crédito. Eu tenho o direito de receber aquele valor que está no boleto. Então, isso é um recebível. Ainda, duplicato, eu já falei, cartão de crédito. Quando você passa cartão de crédito numa loja, um determinado maquinete de cartão vai gerar um recebível, que é um direito de crédito. Uma empresa, uma loja, uma pessoa vai receber isso. Então, direitos de crédito são recebíveis, né? São duplicatas, são cartões de crédito, contratos de aluguel, por exemplo, e vários, e vários, e vários outros. As empresas securitizadoras, elas compram esses direitos de crédito e aí disso elas transformam em ativos de valores imobiliários. Está aqui, ó. As securitizadoras são empresas SA, são sociedade anônima, não financeira, constituída em forma de ações. Não vai errar isso. Ela é constituída em forma de ações, tá bom? Ela é uma empresa SA, não financeira, constituída em forma de ações, que adquirem direitos creditórios, que eu acabei de explicar o que é, e transformam em valores imobiliários. Bem legal, bem fácil. Bora, então, para uma questão de prova? Vem comigo, vamos entender. Complete com verdadeiro, o V, ou falso, o F, quanto às companhias securitizadoras. A primeira afirmação diz o seguinte, são sociedades anônimas, não financeiras, constituídas em forma de ações. Isso aqui é verdadeiro. A segunda afirmação, adquirem direitos creditórios, adquirem recebíveis, direitos de crédito, sim, adquirem recebíveis diversos, adquirem direitos creditórios e convertem em tipos de valores imobiliários. Sim, as duas são verdadeiras, né? Verdadeiro e verdadeiro. Letra C é a nossa resposta correta. Tá aí, ó, letra C é a resposta correta. Nos vemos na próxima aula. Até lá.